Olá, boa tarde, acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 36, 26 graus. O céu está nublado com possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar está em 31%. Para a noite, a mínima prevista é de 15 graus. Amanhã, 36 mil postos de saúde em todo o país vão estar de portas abertas para a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. O governo federal está convocando crianças de 1 a 5 anos para imunização. Quem tem mais informações para os pais ou responsáveis é o repórter Pablo Mundim, que fala agora com a gente direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Isso mesmo, amanhã é o dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação. Os pais e demais responsáveis devem levar as crianças entre um ano e menores de 5 em um dos 36 mil postos de saúde abertos, independente da criança já ter sido vacinada contra sarampo e polio. Isso porque, neste ano, a campanha é indiscriminada, ou seja, as crianças podem tomar as vacinas novamente sem qualquer risco à saúde. Aliás, risco é não vacinar. Vamos lembrar que atualmente existem dois surtos de sarampo no país, um em Roraima e o outro no Amazonas. Portanto, levar as crianças é importante para impedir que essas doenças voltem a circular no Brasil. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 11 milhões de crianças até o dia 31 de agosto. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. Relembrando, então, amanhã, todas as crianças de 1 a 5 anos de idade nos postos de saúde de todo o país que estarão abertos. E a Receita Federal oferece um aplicativo que amplia a transferência e facilita o acesso a informações básicas na área tributária. A plataforma fornece, em tempo real, dados sobre a movimentação, a análise e a conclusão dos processos em andamento no setor. A inteligência artificial vem facilitando a cada dia a vida dos cidadãos. Já acostumada a fazer compras e pagar boletos sem sair de casa, o contribuinte agora pode consultar processos administrativos na Receita Federal, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Basta acessar num computador, tablet ou celular o aplicativo e processo. O recurso permite a qualquer usuário realizar consultas, tendo em mãos o número do processo ou digitando o CPF ou CNPJ. O novo aplicativo também envia alertas em tempo real sobre o andamento dos processos de cada contribuinte. Caso o contribuinte tenha um interesse especial em determinado processo ou dossiê, ele pode favoritar esse processo, de forma que ele não precisa ficar consultando de novo, pois se houver alguma movimentação ou pendência daquele processo favoritado, será avisado automaticamente em tempo real dessa movimentação ou dessa pendência que necessite de alguma ação do contribuinte. Um recurso que pode ser usado quando o trabalhador mais precisa é o seguro-desemprego. E além da ajuda financeira, quem necessita se recolocar no mercado de trabalho conta também com cursos oferecidos de graça pelo governo. É o que você vai ver na última reportagem da série sobre os direitos do trabalhador. Natália não esperava ficar desempregada há sete meses do casamento. Eu não tinha nem ideia de que eles estariam fazendo esse tipo de corte. Então, eles começaram ali na recepção e foram demitindo aos poucos, mas realmente é uma surpresa. Eu tinha três anos de empresa, foi uma coisa que me pegou realmente de surpresa. Eu não imaginava que ia ser mandado embora. Passado o susto, Natália teve no seguro-desemprego o apoio que precisava para seguir. Naquele momento, o que sustentou todos os planos, o restante daquilo tudo que a gente já tinha planejado há um tempo, foi o seguro-desemprego, que me ajudou a concretizar esse sonho e a continuar pagando as contas que eu tinha. Porque quando a gente é mandado embora, as contas continuam ali, a gente precisa continuar pagando as contas fixas que eu já tinha. O seguro-desemprego foi criado para ajudar o trabalhador demitido sem justa causa. Pode receber o benefício o trabalhador que teve a carteira assinada, o pescador profissional na época em que a pesca é proibida, o empregado doméstico, o trabalhador que teve o contrato suspenso para fazer curso de qualificação e o trabalhador resgatado em condições semelhantes à escravidão. O benefício deve ser solicitado nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho ou nos postos conveniados, como as agências do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O pedido também pode ser feito pelo site Emprega Brasil e o acompanhamento pelo aplicativo Cine Fácil. Para fazer o pedido pela primeira vez, é preciso ter trabalhado pelo menos 12 meses nos 18 meses anteriores à dispensa. O seguro-desemprego é pago em até cinco parcelas e considera a média dos salários dos últimos três meses antes da demissão, sendo o menor valor um salário mínimo e o maior R$ 1.677. O trabalhador formal tem, do sétimo dia após a demissão, até quatro meses para pedir o seguro. E ele conta ainda com cursos de qualificação para voltar ao mercado de trabalho. Nós temos hoje a escola do trabalhador que oferece cursos de qualificação e os cursos do Pronatec. Quando ele vai a uma unidade, o nosso atendente já dirige, ele já direciona o trabalhador para ele buscar essa qualificação e essa intermediação de mão de obra. De janeiro a junho de 2018, foram concedidos pouco mais de 3 milhões e 800 mil seguros desemprego no país, totalizando quase R$ 19 bilhões em pagamentos. Esta consultora aconselha o trabalhador que ficou desempregado a buscar rápido uma nova posição e a não descuidar da qualificação. Para você voltar para o mercado, tem duas coisas importantes. Uma é, não fique muito tempo fora do mercado, ok? Então procure, assim que puder, busque as oportunidades para se recolocar. A segunda questão é, se você não está conseguindo emprego, enquanto isso, busque o padrão de proatividade. Continue estudando ou conectado, participando de grupos de networking. Os cinco meses de seguro desemprego foram suficientes para a Natália, que conhecemos no início da reportagem, realizar o sonho de casar e voltar ao mercado de trabalho. Salvou, salvou a realização dos meus planos, que era me casar, realmente, graças a Deus eu consegui, o casamento, tudo certinho, conforme foi planejado, a gente não precisou cancelar nada, eu consegui receber, porque o salário, ele fica muito próximo, né? Os cursos de emprego ficam muito próximos do valor do salário, então não foi uma coisa que faltou, mas estava completinho, eu consegui cumprir todos os planos que eu tinha. O presidente Michel Temer se reuniu hoje em São Paulo com empresários e representantes do setor imobiliário. Foram discutidas medidas de incentivo ao setor. O presidente comentou uma delas, que é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que define regras para o caso do consumidor desistir da compra de um imóvel ainda na planta, o chamado distrato. Ainda sem regulamentação, casos de distrato têm motivado longas disputas judiciais entre compradores e construtoras. E eu percebo que é um tema fundamental, não apenas para os senhores, porque ele traz consigo a ideia de uma certa estabilidade social, porque disse muito bem o Flávio, não é em função do fato de evolução de importâncias, ou perda de uma certa importância, que o projeto e o pleito vai adiante. Mas é para incentivar a pessoa a não fazer o distrato, a não romper um contrato inauguralmente feito. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.